Música Todos os dias ela ia ao mesmo bar, pedia um café quente. Naquele dia frio, pediu que o café fosse diferente. O dono do lugar caprichou, chegou à mesa, pediu licença, um café acenou. Sentou-se à janela e despretensiosamente foi ficando. Um gole após o outro, uma xícara após outra, um dia após outro. Primaveras, verões, enquanto duraram as estações. Disse-lhe tudo, entre cafés, entre linhas, entre beijos, entre, a porta estará sempre aberta. Música